Meu nome é Gabriel Solano, tenho 25 anos e eu sou praticante de skate downhill. Aqui no Rio a gente costuma andar no Sumaré e à noite tem um drop que a gente faz na Grajaú e Jacarapaguá. Minha manobra preferida é o Toe Speed Check. James Kelly, o cara anda pra caramba, Louie Piloni, maluco da Sector 9, a gente manda pra caramba. Eu curto muito reggae, rap, um pouco de rock. Esse ano eu vou entrar nos campeonatos, correr atrás, fazer meu nome e basicamente isso, skate. Música 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 Música